Uhuuu! Fala melhor! Você conhece aquela piada? Eu vim contar para o Taunin e nem olhou para mim, você viu? O que é isso? Eu não estou para brincadeira! Mas é verdade, até hoje não tem explicação porque o Corbolão está lá. Daí a Fernandes tinha nem tarde. Porque ele não voa e não tinha como ter chegado até lá. Para que lado é agora? O que é que está faltando? Levanta o buraco! É o Zigar, cadê? O Zigar já é, já foi! Já foi aonde? Segue a trilha aqui, olha! É para lá, eu acho! Eu acho que tem que descer agora! Eu acho que tem que descer agora! A descira nossa é ali, olha! No Marlene Miranda, é para cá! Vê se tem rastro de bike aí! Vem! 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 Vamos lá! Estamos perdidos! Olha, eu só sei que o oeste é para lá! É para onde a gente tem que ir! Na dúvida, segue o sol! Vamos lá!